O filme foi escolhido para representar o Brasil no Oscar. Como foi receber essa notícia? Foi incrível, assim, foi... Foi bastante avassalador, num certo sentido, porque isso colocou uma luz no filme intensa e imediatamente, assim. Isso, naquela hora. Na segunda-feira que foi anunciada, na semana seguinte, o filme já conseguiu muito mais êxito de público, já entrou em mais cinemas na quinta-feira seguinte. Foi lindo, né? Foi inédito porque foi a primeira vez que um filme mineiro entrou nesse lugar, né? Então, eu acho que também marca uma potência, né? Que pode ser expandida de outros cinemas brasileiros que estão por aí. Uma potência maravilhosa.